Um dos grandes presentes que Deus nos deixou é o dom da fala. Podermos falar, conversar com as pessoas. Às vezes ficamos horas e horas ao telefone conversando com um amigo que está bem distante. Isso é um dom maravilhoso. Podermos expressar aquilo que pensamos, aquilo que queremos, as nossas vontades. Isso é muito importante. Mas mais importante do que falar é saber falar a palavra certa no momento certo. É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas antes quero te pedir um grande favor. Quero te convidar a vir aqui embaixo e a deixar o seu like. Isso mesmo. O seu like é muito importante para que esse conteúdo chegue a muitas pessoas. E aproveite também e deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários e respondo a todos. E também compartilho com seus amigos. Você é meu parceiro nesse ministério e eu conto com você. E se estou falando para você que acabou de chegar aqui no canal, é a primeira vez, aproveite e vai aqui embaixo no botão vermelho escrito inscreva-se e faça a sua inscrição. Ao lado tem o sino. Marque o sino para ser avisado todas as vezes que eu publicar um novo vídeo no canal. Eu conto com você. Muito bem. Falarmos as coisas certas nos momentos certos. Já falamos que a palavra, o dom de falar, é um presente que Deus nos deu. E a cada dia nós temos oportunidades para conversarmos com muitas pessoas. Mas precisamos ter cuidado o que falamos, a maneira que falamos e no momento certo de falar. Isso é muito importante. Quantas amizades foram desfeitas por conta de uma palavra maldita no momento errado e amizade se desfez. Mas a palavra do Senhor tem alguns conselhos para nós e eu preciso compartilhar com você hoje. Lá no Sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 15, no capítulo 25 e o versículo 11. Olha o que ele nos diz. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha que interessante. A palavra dita a seu tempo. Aqui o Sábio Salomão está nos dizendo que existe um jeito certo de falar e um momento oportuno. Você acredita nisso? Ah, você pode questionar, mas falar de maneira certa, tem momento certo para falar alguma coisa? Esse é o conselho do Sábio Salomão. Às vezes você tem algo muito importante para falar, mas o jeito, a maneira como você transmite, não dá certo. Não alcança o objetivo que você queria. Às vezes precisamos falar, dar um conselho a alguém, aos filhos, a um amigo, ou até um conselho ao cônjuge, mas não sabemos colocar aquele conselho de maneira correta, de maneira certa. Isso pode prejudicar o nosso relacionamento. Pode prejudicar uma amizade, um relacionamento entre marido e mulher. quando não temos o jeito certo de falarmos o que pensamos. Note que as palavras, elas são expressão daquilo que pensamos, dos nossos desejos. As palavras são a comunicação que nós temos para alcançar outras pessoas, as pessoas que mais amamos às vezes. Aqui o Sábio Salomão nos fala que existe o jeito certo e mais um conselho que ele nos dá. O momento oportuno. Ah, mas alguém pode dizer, eu que eu tenho para falar, eu falo na hora que eu quiser. Mas o conselho não nos instrui dessa forma. Ele nos fala que precisa ter o momento oportuno, o momento adequado. Imagine você numa discussão, você precisa dizer algo para alguém, mas o momento não é favorável, porque aquela pessoa está muito alterada, muito nervosa. E se você for falar aquilo, por mais que seja uma verdade absoluta, você pode prejudicar o relacionamento. Portanto, há o momento exato, o momento certo para falar a palavra certa. E aqui o Sábio Salomão também nos dá outro conselho. No mesmo livro que eu levo aqui, o livro de Provérbios, agora no capítulo 15 e o versículo 1. Olha o que ele nos diz. Que interessante. A palavra calma, branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita, ela levanta a ira. Às vezes nós queremos falar o que temos para falar de um jeito, às vezes, ríspido, grosseiro, e não vai alcançar o objetivo, não vai atingir aquela pessoa que você tanto quer falar. Mas a palavra calma é labrando o coração. Olha que interessante. Às vezes, numa discussão entre amigos mesmo, ou entre marido e mulher, às vezes você tem algo especial para falar, mas você entra de maneira dura, de maneira grossa, e você não consegue transmitir o que você tem para transmitir. Você vai aumentar o teor da conversa, o nível da conversa. É como apagar fogo jogando, sabe o quê? Gasolina. Nunca vai apagar. Para apagar o fogo, você precisa jogar água. E a água aqui é o simbolismo da palavra branda, da palavra calma. Quando você está numa discussão acalorada, se você joga água, joga uma palavra branda, calma, você vai acalmar aquele que está muito nervoso. E há um provérbio chinês que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte. Há três coisas que não voltam atrás. A primeira, a flecha lançada. A segunda, a palavra pronunciada. E a terceira, as oportunidades perdidas. Portanto, uma palavra, quando ela é dita, não tem mais como voltar. Nunca mais se apaga. Fica na mente de todos nós. Você vai lembrar de palavras que você ouviu, de coisas que você ouviu, lá na infância. Não é verdade? Então, isso nunca se apaga da sua cabeça. Portanto, esse provérbio chinês é muito interessante. Então, isso não volta mais. Portanto, quando você estiver conversando com alguém, ou mesmo numa discussão, e você está vendo que as coisas não estão indo para o melhor caminho, jogue água, jogue a palavra branda, a palavra calma, porque assim você vai apagar aquele fogo, aquela conversa que não está indo para um bom caminho, a rispidez, talvez o ódio, e você vai salvar aquele relacionamento que você está envolvido. A palavra branda vai acalmar, mas a palavra dura, ela só vai suscitar a ira. Às vezes, a pessoa que está conversando com você até acredita que o que você está falando é correto, mas não aceita por conta do tom de voz que você está usando, por conta da maneira, do jeito errado que você está comunicando, e talvez, às vezes, o momento inoportuno. Portanto, olhe para esses conselhos do sábio Salomão e coloque no seu coração, para que você possa aplicar a cada dia. Esse não é um conselho muito fácil de ser seguido. Eu mesmo já caí várias vezes nesses erros, de falar a coisa, a palavra errada, no momento errado que não era para falar. Às vezes, eu tinha a palavra certa, mas o momento não era correto. Enfim, todos nós, às vezes, tropeçamos nessa questão. Mas temos aqui a palavra do Senhor para nos orientar. E aqui, o sábio Salomão, de maneira especial, deixou esses conselhos para nós, para usarmos, no momento certo, as palavras certas nos momentos oportunos. Assim, nós estaremos salvando os nossos relacionamentos. E, finalizando, eu quero deixar um conselho do apóstolo Paulo. Esse conselho também é muito especial. Está lá na carta que ele escreveu aos Efésios. Isso mesmo, aos Efésios, no capítulo 4, e o versículo 29. Diz a Bíblia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação conforme a necessidade. Olha só o que ele está falando. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas aquilo que é necessário para edificar. Então, antes de você falar alguma coisa, antes de você dar um conselho a alguém, o apóstolo Paulo nos adverte. Olha o que você vai falar. Nós precisamos pensar primeiro para depois falar. A psicologia estuda alguns comportamentos humanos. Um deles, ela identifica como sanguíneo. Em outro vídeo, eu quero trazer isso para vocês. E o sanguíneo, ele tem algo assim, típico. Ele fala e depois ele pensa. É típico dos sanguíneos. Isso é um problema, porque às vezes, quando nós falamos sem pensar, depois nós nos arrependemos. E o apóstolo Paulo está nos instruindo. Olha, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E ele aconselha mais. Que o que você for falar, seja para edificar, para abençoar uma pessoa. Às vezes, a gente está no dia a dia, nas ruas da cidade, e alguém está num ponto pedindo dinheiro, alguma coisa, e quando você entrega uma moeda, alguma coisa, algum dinheiro, aquela pessoa diz, olha, Deus te abençoe, vai com Deus. Isso é muito bom, nós sermos abençoados. E Deus nos deu o dom da fala, da palavra, para nós abençoarmos as pessoas. Então, tira esse dia, essa semana, para abençoar alguém com a tua palavra, com as tuas palavras. Olhe para esses conselhos que estudamos hoje, de Salomão e do apóstolo Paulo, para fazer uma mudança na sua vida, no seu relacionamento, e usar a palavra certa no momento oportuno. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, e você será um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, ao agir dessa forma. Quero orar com você. Querido Pai do Céu, queremos nos entregar mais uma vez em tuas mãos. Estamos aqui aprendendo, através da tua palavra, a falarmos as palavras da maneira certa, no momento certo. Ó Pai, usa os nossos lábios, a nossa boca, para abençoarmos as pessoas, e nunca amaldiçoá-las. Nos dê sabedoria do céu, para transformarmos cada dia mais o nosso linguajar, os nossos relacionamentos. Nos entregamos em tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você ficou comigo até o final desse vídeo. Se ele fez diferença para você, compartilhe. Quem sabe muitas pessoas precisam ouvir essa palavra bíblica nesse dia. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz, e te vejo amanhã. Amém. Amém. Amém.